Turma, vamos falar um pouquinho agora de vacinação, gente. Vacinação, a vacinação em Arasatuba segue a aplicação da terceira dose para trabalhadores da saúde. A imunização sem agendamento é realizada nos dois shoppings da cidade, no Multishopping no centro e também na UBS do bairro Taveira. Os adolescentes de 12 a 17 anos agendam pelo site vacina.arasatuba.sp.gov.br. Em Rio Preto, segunda dose para faltosos e agendados, além da dose adicional para idosos, profissionais da saúde e jovens de 18 anos com imunossupressão, disponíveis inclusive até as duas da tarde no shopping Cidade Norte e também nas UBS. Já em Prudente, a vacina tem falta da Pfizer para os adolescentes, combinado, pessoal? Aqueles que ainda não tomaram a primeira dose não tem vacina da Pfizer nesse momento. Já para os outros grupos, a vacinação segue normal nas 26 salas de vacina da cidade. Lembrando que em Prudente continua aquele apelo. Idosas e profissionais da saúde que vão tomar a terceira dose, observem em detalhes o prazo de seis meses de intervalo. Não adianta chegar com menos de seis meses para não perder a viagem realmente. Prudente.